É um relato interessante de experiência de projeção astral. Eu realizei ali no sítio São Damião. Eu digo interessante porque, na verdade, na frente tem uma montanha. E ali tem várias minas de água. Então, a experiência que eu fiz, além daquelas que eu gosto de fazer, que é quando você atravessa as árvores, atravessa a própria terra ou entra na água, que são sensações energéticas absolutamente diferentes e que se modificam conforme a velocidade que você transita. Se você entrar na água com o corpo astral, a sensação vai ser uma se você estiver parado. Mas começam a se modificar à medida que você imprime velocidade no veículo. Mas isso vai acontecer dentro da água, dentro da terra, no ar, o próprio ar. Quando eu digo o próprio ar, se você estiver em lugares que tenham, por exemplo, movimentações muito fortes, como rodamunhos ou um furacão, alguma coisa assim, parado é uma coisa e, em velocidade, as energias são absolutamente diferentes. Então, ali tem uma montanha e uma coisa é você olhar a montanha de baixo ou, sei lá, olhar a montanha através de um equipamento eletrônico qualquer. Isso aí é diferente de você estar sobre a montanha e enxergando tudo que está à sua volta. Mas, sobre a montanha, tem uma consciência que estabiliza o local, que dá para vê-la com uma certa facilidade para aquelas pessoas que enxergam o duplo etérico com nitidez. Você treinar bastante para enxergar o duplo etérico com nitidez, daí você vai enxergar também, pelo menos, o contorno dessa consciência que fica estabilizando toda a montanha. E a minha ideia era exatamente ir até o núcleo dessa consciência. Óbvio que eu sempre peço permissão nas coisas que eu faço. A gente não pode ser um entrão, vai fazendo as coisas achando que pode fazer o que bem entende. Isso não tem nem cabimento. Mas eu fiz todo um procedimento que eu sempre faço. Acendi uma vela, agradeço muito por todas as coisas. O que eu acho que a gente tem que agradecer mesmo, aprender a fazer isso. O agradecimento, ele abre mais os nossos chakras, porque ele abre o nosso coração. E aí a minha ideia era ficar exatamente no núcleo dessa consciência. Então eu saí em corpo astral, com um nível de lucidez bastante alto, e me direcionei para ela. Acontece que todas as consciências têm algum tipo de pulso, que é um pulso que pode ser mais lento ou mais rápido. Normalmente essas consciências que são consciências imanentes, o pulso é muito lento. É uma coisa que acontece agora, e aí você fica aguardando para que aconteça de novo, e talvez você não vai encontrar outro pulso. Porque o tempo é diferente, e é basicamente linear. Mas eu falei que foi uma experiência interessante, porque quando eu entrei no centro da consciência, foi exatamente no momento que estava acontecendo esse pulso energético. E aí as sensações que eu tive foram muito interessantes, porque eu entrei no momento da expansão do pulso. E aí o meu corpo astral, as minhas energias, os meus chakras, de repente começaram a se colorir, a ficar de um jeito totalmente diferente. Uma sensação absurda de felicidade. Aquela coisa da libertação total. E só que é um pulso, que ele não é um pulso como o do coração, que você faz tum e parou. Ele começa o pulso e ele vai ampliando, ampliando, dando a impressão que ele nunca vai acabar. Essa é a impressão que a gente tem, que eu tive pelo menos. Abre oar. Que você muda. Que você muda a tristeza. Que você muda bem. Abre oar. Abre oar. Então, está tense. Vamos lá. 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 Uma acalmaria extrema, parou tudo, e aí eu fui saindo lentamente, sem querer sair. Eu não queria sair, mas eu fui saindo, porque eu sabia que deveria sair, eu senti que deveria sair. Aí fui para a frente daquela consciência, que ela aparece o tempo todo parada, e aí fui retornando à minha base física para poder gravar. E aproveitar esse momento máximo de uma experiência de estado alterado. É um estado que é alterado de consciência, fora do corpo, e que foi maravilhoso. Gostaria que as pessoas pudessem ter esse tipo de experiência. Tem sido, de verdade, um sonho para mim. Nos cursos que eu faço, é uma coisa bem sincera do meu coração. Eu digo isso porque eu sei que um dia, quando você vai embora, tem uma coisa que a gente perde a possibilidade de continuar tentando passar alguma coisa que seja uma experiência de crescimento. Então, acho bom que as pessoas se esforcem, porque vale a pena você conseguir enxergar a espiritualidade por você mesmo. E descobrir que essa dimensão física, como já dizia Buda, é uma grande ilusão. Isso passa. É isso. É isso.